Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Será realizada no dia 22 de maio em Tapes, a plenária municipal do Corete Centro-Sul, para debater a escolha das demandas da consulta popular 2018-2019. O encontro, que contará com a diretoria do Corete, será realizado nas dependências da Câmara de Vereadores de Tapes a partir das 9h30 da manhã. O encontro, que contará com a diretoria do Corete Centro-Sul.